Essa campanha que é feita anualmente no mês de outubro e esse ano aqui em Palmas nós realizamos no mês de novembro por conta das chuvas, porque nós precisávamos de tempo bom para nos reunirmos na Praça Central, na Praça Bom Jesus. Então esse ano nós realizamos no último sábado e o objetivo do Rotary é realmente erradicar a poliomielite no mundo. O Rotary é uma instituição internacional que tem como premissa, como foco, como objetivo número um erradicar a poliomielite no mundo. Então a gente sabe que tem países asiáticos que ainda não contribuem para essa erradicação total. Alguns países que não fomentam a necessidade de vacinação. Então a gente faz esse movimento internacional, nacional aqui no Brasil e também municipal. Então aqui em Palmas o Rotary Club, ele vem ao longo dos anos trabalhando essa questão da divulgação, da necessidade de que nossas crianças de zero a cinco anos sejam vacinadas. Quem vacina? São os postos de saúde. Eles são responsáveis por vacinar, por dar a gotinha que salva vidas. O que seria paralisia infantil? Ela compromete os membros e a criança vai se tornar um adulto que vai para a cadeira de rodas, que vai para utilizar muletas e essas necessidades bem cruéis porque não tem reversão. Uma vez adquirida a doença, não há reversão. Então o Rotary se une junto com a sociedade para promover essa questão da erradicação da polio, que é a paralisia infantil. As escolas ajudam muito quando elas, no momento da matrícula, elas exigem a carteirinha, toda ela carimbadinha pelo posto de saúde. Então é uma ajuda muito grande. E o Rotary está junto com a comunidade palmense para erradicar a polio e também para promover a saúde de uma forma geral. O Rotary, ao longo de muitos anos, não divulgou que patrocinava a vacina. Hoje a gente já pode falar que o Rotary Club no mundo é uma instituição que patrocina as vacinas, compra as vacinas, envia para os países e chega até os postos de saúde, até as famílias. Então é um trabalho voluntário, nós não ganhamos nada para isso, mas a gente se une com esse ato do servir, de ajudar as pessoas que mais precisam. E esse trabalho do Rotary é realmente para promover a erradicação. Nós precisamos eliminar da face da terra essa doença tão traumática que é a paralisia infantil. Pós pandemia, nós percebemos um movimento, até de fake news, contra a vacinação. Todo mundo é contra vacinas. Veja bem, eu não vou elencar vacina A, B ou C. Eu vou falar exatamente da vacina antipólio, que ela é segura para nossas crianças de 0 a 5 anos. Ela é necessária, ela não tem contra indicações e ela mantém a saúde física daquele serzinho que está sob a nossa proteção. Então, um alerta que eu faço para os pais, as madrinhas, os padrinhos, os tios, os avós, todas as pessoas que têm crianças nas suas imediações, na sua casa, na redondeza, na vizinhança, nas suas relações, crianças de 0 a 5 anos, que elas tenham essa vacinação antipólio.